Foi liberado e já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família deste ano. A data em que o benefício estará disponível é definida pelo último dígito do número de identificação social, o NIS. Veja na nossa reportagem. Elisângela tem dois filhos. Eles vivem na cidade estrutural, uma comunidade que cresceu em torno do antigo lixão de Brasília. Com um dos menores índices de bem-estar urbano da capital federal, a região ainda tem barracos de madeira, ruas de terra e muita gente em situação de vulnerabilidade. Elisângela trabalha vendendo roupas usadas para garantir o sustento da família, mas não ganha o suficiente. E é com o Bolsa Família que ela consegue dar conta do recado. Eu vendo as minhas roupas, eu volto para a minha casa, mas quando chega no dia 30, que é a data que eu recebo, que cai, eu vou lá, retiro o Bolsa Família, inclusive tanto para comer como para pagar alguma conta, mas no momento mesmo para pagar a minha casa, para me ajudar nesse pagamento pelo qual hoje eu tenho um teto que é meu, que me ajuda, que me beneficia desta forma. Então é muito bem-vindo sim nesse momento na minha vida. Ao recriar o Bolsa Família no ano passado, o governo federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita e adotou novos benefícios complementares de acordo com a composição da família. E o calendário de pagamento deste ano já está disponível. Presta atenção porque a data é definida pelo último dígito do número de identificação social, o NIS, do cartão do Bolsa Família. No primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1. E a cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados, até que o último grupo, com NIS de final 0, receba o seu valor correspondente. Os pagamentos são feitos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, menos em dezembro, quando o calendário é antecipado. Para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Lembrando que, para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica. Caso o responsável familiar não tenha ainda senha cadastrada, pode apresentar documento oficial com foto e receberá o recurso por meio de guia de pagamento diretamente em uma agência da Caixa. E em caso de dúvidas, existe o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa por meio do número 111. E ainda consultar o aplicativo do Bolsa Família ou da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais de aplicativos.